Olá, Prão! Tudo bem com vocês? Na nossa aulinha, nós vamos falar um pouquinho sobre os membros da família. Você sabe o que quer dizer membros da família? São as pessoas que fazem parte da família. Que nem a minha família. Tem a minha mãe, tem o meu pai, tem os meus irmãos. Ativa colocar uma foto aí pra vocês verem melhor, tá bom? E aí, vocês gostaram da foto? Essa daí é a família da tia. Tem muitas famílias que só tem a mamãe, tem muitas famílias que é só o papai, tem muitas famílias que quem cuida dos pequenos, das crianças, é a vovó, é o vovô. Tem famílias de todo tipo, né? Tem famílias que têm os seus animais de estimação, que consideram como um membro da família, que faz parte daquela família, tá? A gente vai colocar um desenho aí bem legal pra vocês assistirem, falando um pouquinho mais sobre os membros das famílias, tá bom? Então, ó, assiste e daqui a pouco a tia volta, tá? Algumas famílias são grandes. Algumas famílias são pequenas. Em algumas famílias, todos são da mesma cor. Em algumas famílias, todos são de cores diferentes. Nas famílias, todos gostam de abraçar uns aos outros. Em algumas famílias, uns moram perto dos outros. Em algumas famílias, uns moram longe dos outros. Algumas famílias se parecem. Aê! Vocês gostaram do desenho? Muito legal, né? E são muitas famílias diferentes. Umas mais altas, outras mais baixas. Umas são maiores, outras são bem menores. Isso daí, são muitas famílias. E agora a tia quer uma fotinho da família de vocês. Eu já conheço, mas eu quero uma foto de todos da família. De todos os membros da família, tá bom? Se tiver vovó, tira a vovó. Se a vovó estiver em casa. Quem tá aí na sua casa, quem faz parte da sua família, você tira essa foto e manda pra tia, tá? Vou ficar aguardando, hein? Um grande beijo. Tchau, tchau.